Bom pessoal, vamos voltar aqui no nosso projeto Eu tenho algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês A gente vai estar adicionando nosso projeto ao Apache Então é importante que você preste bastante atenção no meu .xml Porque eu fiz uma modificação significativa Basicamente aqui Aqui eu deixei Maven, Eclipse, Plugin Então vamos tentar dar uma alinhada Só o caso, justamente para você não ter problema e ficar se matando Então com muita calma vamos fazer o seguinte Vamos começar pelo .xml Aqui no Packing A gente coloca Packing War, não é Jars Verifica se o IDI Group está similar Que a gente criou no começo, tudo certinho Aqui no Properties a gente colocou o SpringVers, JDK, Servlet, etc Aqui a gente fez o seguinte A gente distanciou nossas dependências Aqui eu dei uma organizada Então aqui ficou o plugin do compilador Recebendo a versão aqui, 3.3, Maybe Compile Plugin Verifica se os nomes estão de acordo Porque eu fiz uma modificação basicamente nesse cara aqui Sem você estar vendo aqui Sem você estar vendo aqui Tem esse plugin aqui, Eclipse Org, Eclipse, Apache Plugin de conciliação do Apache Justamente com o Eclipse Aqui eu setei o intervalo como 10 E o ContextPath, basicamente com o SoftSquare Aqui nesse outro plugin A gente ficou com o Org, Apache, Maybe Plugins Maybe Eclipse Plugin 2.9 Então aqui tem o DownloadSources, JavaDocs Setado os dois como True E o WTPVersion Como 2.0 Então aqui está certinho O contexto fica só SoftSquare mesmo Ok? Sem a barra Esse daqui é o Seria o plugin mais importante Então Org, Apache, Tomcat, Maybe Ok? .maven Tomcat7-MavePlugin Versão 2.2 Aqui no Configuration dele Fica basicamente igual o de cima Aquele plugin de conciliação E tem aqui Contexto E setado como 10 No Configuration Dentro ainda do plugin Eu tenho dependências Ok? Duas dependências O log 4J E o slf 4J Simple Eu tinha colocado Pessoal, eu tinha colocado Somente o slf 4J Ok? Aqui eu mudei para simple Então antes de Prosseguir os próximos passos Dar uma arrumadinha nisso Para a gente poder Estardar tranquilo E o por último aqui O org Apache, Maybe, Plugins Maybe, Resources Recursos Plugins Ok? Estando tudo certinho aí Qualquer coisa Vai dando uma pausa Vai dando uma olhada aí Tá? Pausa Olha esse Para ver se está certinho Depois pausa Olha esse daqui Para ver se está certinho Depois pausa Dá uma olhadinha nesse Ver se está Totalmente de acordo E depois nesse aqui Para ver se está Totalmente de acordo Por último Esse daqui Estando tudo de acordo Beleza A gente já pode Seguir para o próximo passo Vou dar um save aqui Lembra que eu fiz as modificações Deixou só antes de War Ok? Então assim Agora vem a parte mais chata Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu deletei pessoal Aqui Deletei aquele Aquele teste Que estava aqui dentro Do JUnit Porque basicamente Eu tirei também Se você olhar Nas minhas dependências Eu tirei o JUnit Eu não vou utilizar ele Nas próximas aulas Talvez só lá no final Do curso Tá? Então o JUnit Ficou só essas quatro Essas três dependências Aqui Sem o JUnit Tá? Aqui Eu deixei só o web app Tá? Tranquilo Normal A gente não vai rodar nada Agora É Ele fez uma referência Assim aqui Para o M2 Se o seu não tiver Não tem problema Tá? Você tem que seguir Os mesmos passos Que eu Agora A partir de agora Tá? Então vamos fechar aqui A gente já adicionou A parte Tomcat Já temos o Tomcat Não está sincronizado Por enquanto Então vamos Sair do Eclipse A gente vai entrar lá No seu diretório De usuário Tá? Isso aqui é tudo Só para você Simplesmente não ter Complicações aí Exclui todo o diretório De novo Se não fizer Os mesmos passos Que eu fiz Sem chance Não vai rodar Dá um start Para criar o diretório Agora é o jogo Da paciência A gente vai Startar o O Eclipse Vamos inicializar O Eclipse Quando você faz Com o Grader Tem uma ferramenta Que é própria De Spring Ele já é mais Digamos assim Já é mais É Já é mais legalzinho Já é mais bacana Não se importa Com os erros Que vai dar aqui Porque vai dar vários Vários erros Então a partir do POM A gente já resolveu Não tem mais que mexer No POM Inclusive se ele setar Erro aqui no Makers E ficar setando Erro no POM Tá? Do BuildPath Ele vai basicamente Ele vai basicamente Ficar reclamando Algumas coisas Mas a gente já arruma Desde já Por que que eu faço Todos esses passos Pessoal? Porque assim Tem que fazer Quase uma hora Para configurar o projeto Não tem problema É que se você não fizer No passo a passo Você vai ter que ficar Sabe? Deletando o repositório Toda hora Ele O Maven Ele é automático No download Ele faz download De dependências Tá? Uma coisa boa De se pensar É que as dependências Do Maven Não tem nada a ver Com as dependências Do Spring Tá? São coisas distintas Mas ele tem as dependências Que seriam Jars Então Ele vai demorar um pouquinho Aqui nesse processo De Build Tá? Não tem problema Enquanto ele faz o build Aqui eu vou falando Um pouco Então Então assim O lance das dependências Do Maven É um pouquinho Mais complexo Um pouquinho Mais diferente Do Spring São apenas Jars E dependências Que ele necessita Para fazer instâncias Para a gente utilizar Recursos De classes Já do Spring O conceito De dependência Já é outro Relacionado Com o conceito Que a gente tinha Antes de orientação Objeto Que foi agora Substituído Pela injeção De dependências Para não ter Acoplamento Entre classes Então seria Basicamente Esse Essa diferença Entre os conceitos Entre o Maven E entre o Spring MVC Essa estrutura Você nunca Você não consegue Ter ela pronta No Eclipse Cru Do jeito que a gente Está fazendo Sem auxílio De plugin Então esse seria O jeito mais Hard mesmo De fazer Mas é um jeito Que faz com que A gente Tenha um bom Conhecimento E um bom Domínio Tem algumas Coisas aqui Que ele Podia já ter O meu projeto Podia ter E conforme Conforme eu troquei Toda a estrutura Do pom XML Ele tinha Aqui um Descriptor Ok Já informando Que não Ele queria Que eu Criasse Um descriptor Então basicamente Eu troquei Toda a estrutura Do XML Do pom Eu tirei Eu tirei Eu fiz Algumas modificações Aqui Tirei o jars Tirei o jars Tirei A gente tinha adicionado Isso logo No começo Lá Deixa eu ver Já fez O build Dele Ficou incompleto Estava faltando Dependência A gente Excluiu O teste Excluiu O teste Que estava Aqui dentro Pode deixar Esse package Aqui Não tem problema Aí deixei Só o webapp Aquela dependência Lá Basicamente Já não tem Mais no XML A gente Tirou Do JUnit Era escopo De teste E Aqui Eu dei Organizado Deixei Primeiro Nessa Ordem O plugin Do JDK Depois Eu vim Com o plugin Do apache Maven Do Org Eclipse Apache Apache Maven Plugin Coloquei Essa versão Aqui Essa versão Basicamente Eu tirei Da web Isso daqui Eu decorei Mas Essas propriedades Setada Como True Para Javadoc E Sources Inclusive Ele começa A gerar Alguns caras Aqui Vai ficar Melhor Conforme A gente For Seguindo Os próximos Quases Então Você Tendo Alinhado Comigo O Mesmo Pão XML Se for O caso Volta Pessoal Tenta Alinhar Tenta Deixar Igual Para Para A gente Não Ter Problema Não Tem Nenhum Tipo De Divergência Verifica As Palavras Aqui Cada Detalhe Dessa Que Importante Se Você Errar Em Um Cara Aqui Sim Porque Não Tinha Colocado Na Aula Anterior Coloquei Nessa Se Você Tirar Isso Aqui Já Qualquer Coisinha Dessa Daqui Já Começa Da Pau Lembrando Aqui War Não Jars Ok E É Por isso Que A gente Chato Então Tem Que Excluir Um Eclipse Fechado Depois Abre Eclipse De Novo Antes De Abrir Eclipse Dar Um Start Na Bat Para Criar O Diretor M2 E Beleza Então Essa Parte Tem Que Ficar Muito Bem Explicado Aqui A A Partir De Agora Eu Vou Dar Um Clean Aqui Um Clean Run As Agora É Uma Parte Meia Chata Tá Ele Faz Download A Gê Dá Um Update Depois A Gê Dá Um Install Tá E Aí O Projeto Tem Que Ficar Certinho Tá Então Beleza Então Aqui Ele Já Fez Um Build Sussas Já Sumiu Tá Começa Sumir Alguns Problemas Daqui Só Um Minutinho Pessoal Bo Pessoal Não Expliquei Aqui Mas Eu Tenho Sério Problema Aqui Quando Toca Telefone Aqui Em Casa Inclusive Até Bom Para Mostrar Para Vocês O Seguinte A Dificuldade Que É Trabalhar De Repente Quando A Gente Não Tem Quando A Gente Tem Problema Com Internet Também Tá Então Se Tivesse Internet Para Trabalhar Com Maven É Meio Complicado Tá Então Ele Tá Fazendo Eu Dei Um Update Ali Agora Vai Conectar Aqui Com Minha Rede Ligar No Quando Ligam Aqui Em Casa O Telefone Ocupa A Linha Da Internet E Aí Cai É Nesse Meio Processo Aqui Pode Até Dar Problema Aqui Mas Eu Espero Que Não Espero Que Ele Faça Download Um Por Um Vai Demorar Um Pouco Esse Processo Demora Um Pouquinho Deixa Ver Tá A Tô Com Problema Da Net Aqui Pronto Já tá Conectado Então Não Tá Conectado Deixa Eu Dar Um Pronto 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 Agora Agora Ele Conectou Ali Vamos Aguardar Aqui Que Esses Passos Aqui Eu Não Posso Nenhum Desse Passos Eu Posso Perder Pessoal Aliás Você Pode Perder Então Eu Dei Um Clean Agora Vou Dar Um Novamente um acaso, mas tudo bem, então beleza, até então aqui já apontou o snapshot, target, tudo certinho, tá, deletando o target aqui e fazendo um clean aqui, dando uma limpadinha, agora eu vou dar um install, que esse daqui tende a ser o mais demorado mesmo, tá, espero que ninguém liga nesse processo, nesse meio tempo aí, para não atrapalhar, porque, agora ele vai fazer muito download, você tem que ter muita paciência aqui, tá, depois desse processo, eu ia já fazer já nessa aula, eu vou fazer na próxima, o start pelo Apache, porque, se você perder qualquer passo desse aqui, você não consegue configurar o projeto, tá, então tem que ser bem acompanhando mesmo, agora ele vai fazer download das dependências, antes de dar success, ele tem de dar success, eu não gosto desse procedimento que eu vou fazer, mas eu vou deixar esse projeto aqui, eu vou exportar ele depois e vou deixar na descrição do link, caso alguém queira, se não tiver direto na descrição do link, procura no meu canal o meu e-mail, tá, e lá no meu canal você vai conseguir, você vai conseguir entrar em contato comigo, tá, se você não, não conseguir configurar o projeto, tá, de acordo, enquanto ele faz o, o nosso, os downloads aqui, que vai demorar bastante, tá, vai demorar pelo menos uns 5, 10 minutos, né, eu vou mostrar aqui no canal onde você acha, bem aqui no, discussões, tá, acho que é o primeiro comentário, tá, então tá aqui ó, críticas e sugestões, tá, então manda pra esse e-mail aqui, a dúvida, tá, e aí eu consigo te dar um help, aí enquanto você estiver configurando o projeto, que é a parte mais chata mesmo de, de se fazer, tá, é a parte mais demorada, tá, então depois que a gente deletou aquele diretório lá, que ele já tinha baixado algumas coisas, agora ele tá baixando tudo de novo, exatamente tudo de novo, tá, e precisa ser assim, porque se não for assim, é, você, aí você tem um sério problema de, 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 de fazer o próximo passo que a gente vai fazer, que é startar pelo Apache, e durante o processo do, do start do Apache, o primeiro start, tá, não todos, ele ainda baixa algumas dependências por conta do plugin, tá, então acaba se tornando assim um pouco, digamos assim, meio que complexo, né, mas ele vai, ele vai, ele baixa lá, é, aí depois toda vez que você startar o Apache pela variável que a gente vai criar, ele não, aí, aí não tem mais necessidade, tá, a gente vai tá startando um projeto que é Java, tá, que não é web, ó, inclusive ele já deixou aqui o deployment descriptor, eu não vou criar o, o, o XML, ok, tá, deixa eu ver, ah não, eu já, eu já tinha criado aqui, no offline, faz o seguinte pessoal, clica com o botão direito aqui, e se tiver acertado esse cara aqui, dá um, dá um, um ok nele aqui, dá um ok, tá, e gera o deployment descriptor, tá, aqui é um XML básico, né, pra gente ter, caso a gente queira configurar alguma, alguma, caso a gente precise colocar algum, o Elcon file list, algum arquivo de, que inicia junto com a aplicação, ou até mesmo pra gente fazer o nosso primeiro exemplo, tá, então ele vai baixando, ele vai baixando, vai, vai baixando, é importante você tá com a internet, como eu já disse, ok, tá, deu build success, ok, tá, então se deu success aqui, tá, tá tranquilo, tá, quando ocorre success no, no clean, e no install, quando a gente, a gente tá com o nosso diretório limpo lá, tá, se a gente tiver resquise, o cache, do, do jar, que ele criou, do snapshot, jar, né, aqui não vai mostrar por enquanto, na, na próxima a gente já vai tá mostrando, que aí a gente vai, vai, vai compilar pela primeira vez, quando a gente startar com o Apache, então pessoal, aguardo vocês aí no próximo vídeo, no próximo vídeo, a gente já vem configurando o Apache, né, a gente já adicionou o Apache aqui, na aula anterior, se você não, não adicionou, é só clicar aqui, new, deixa eu colocar aqui, é, é, new, server, ok, clica em cima do Apache, next, tá, aqui ele já tá como setado, porque tem um web.xml ali, tá, então ele, ele seta, então next, é só da next, no, é porque eu já tenho aqui setado, tá, deixa eu ver, enfim, eu, eu acredito que eu configurei sim isso dentro da aula, tá, é adicionar o Apache normal, tá, só que ele não vai, ele não vai, ele não vai, a gente não pode startar ele por aqui, tá, a gente tem que startar pelo Maven, é isso que a gente vai fazer na próxima aula, então já mostro na sequência, e aí a gente continua. Tá, tá, tá.